É o seguinte, você que está acompanhando aqui o Balanço Geral, você tem filhos? Se tem, você vai saber o seguinte, o momento em que a gente chega do trabalho e encontra as crianças em casa é uma verdadeira recompensa, é ou não é? Mas tem uma mãe que teve esse direito arrancado, foi tomado, tirado dela e de uma forma quase inacreditável. Os dois filhos mais novos estão a milhares de quilômetros de distância, lá nos Estados Unidos, faz 10 meses que ela não tem notícia do paradeiro deles. As crianças foram levadas pelo pai e não voltaram mais. Saíram daqui sem qualquer autorização ou com uma autorização que seria falsa, né? É um drama na vida dessa família e você vai acompanhar essa história a partir de agora, aqui no Balanço Geral, vamos ver. Eu falei para eles assim, lembra o que a mamãe sempre falava para vocês quando vocês tocavam no assunto que o pai ia embora? A mamãe vai demorar para chegar até aí nos Estados Unidos, mas eu vou chegar, né? E a gente vai se ver, só que vai demorar. E as últimas palavras deles foi assim, mamãe eu te amo e a gente espera você aqui. Uma mãe desesperada, não tem nenhuma informação dos filhos há 10 meses e a única coisa que sabe é que estão com o pai e ele cometeu crimes para literalmente sequestrá-los. Na segunda-feira eu mandei mensagem mesmo, essa mensagem não foi respondida. Na terça eu mandei outra mensagem, não foi respondida. Chegando lá, não tinha nada deles, como roupa, brinquedo, sapato, material escolar, não tinha nada lá deles. Ali eu tive a certeza que ele tinha pegado os meus filhos e tinha ido para o exterior, como ele alegava, né? Leonel Alberto José Quintana é esse homem aí da foto. Ao lado dele, o filho e no canto, uma bandeira dos Estados Unidos. Sim, ele pegou os dois filhos menores e os levou para lá, sem nenhuma autorização da mãe, já que a guarda era compartilhada. Na verdade, ele nunca veio e conversou comigo para pedir essa assinatura. Ele usava o meu filho na época que tinha 10 para 11 anos, que eu tenho mensagem, tenho áudio, né? Onde o meu filho faz pressão para mim assinar e até mesmo dizendo que se eu não assinasse ele não ia conseguir olhar para mim, né? Que eu estava acabando com o sonho dele, né? Ele chegou a falar que o pai dele falou assim que ele ia esperar eles fazerem 18 anos, eles iam e depois eles nunca mais iriam voltar. O Leonel chegou a entrar na justiça para conseguir viajar, mas esse documento mostra que o juiz indeferiu o pedido, ou seja, não autorizou a viagem e aí que os crimes começam. Reparem nesse documento, é uma autorização para viagem internacional. Nela, a Caroline autoriza a ida dos filhos menores para o exterior com o pai. Mas mais uma vez, se ela afirma que não assinou nada, como tem ali a assinatura dela? E nós viemos então até o cartório que teria feito a autenticação da assinatura da Caroline para que o Leonel pudesse levar os filhos ao exterior. Só que lá dentro, nós descobrimos que a assinatura nunca foi reconhecida e que até o carimbo que constava no documento era falso. Entrei no cartório, conversei com um atendente que já sabia do que se tratava. Essa setinha aqui que está indicando dela é falsa? Eles falsificaram até o carimbo então. Exatamente, foi só o carimbo. Esse aqui é verdadeiro? Porque é a dele, mas não tem a dela. Não. Não tem o reconhecimento da assinatura dela. Exatamente, o que foi feito foi falsificado esse carimbo aqui e só batido como se tivesse sido reconhecido, mas não foi, não tem informação nenhuma de reconhecimento aqui. Para resumir, essa autorização de nada vale, pois nela não tem o reconhecimento da assinatura da Caroline, não tem nem o selo do cartório que seria obrigatório. Um erro grave até de quem autorizou o Leonel a levar os filhos para o exterior. A Caroline também já esteve aqui na sede da Polícia Federal em Curitiba para tentar obter mais informações sobre o paradeiro dos filhos. E aqui ela ficou sabendo que o Leonel saiu do Brasil, mas que não foi pelo Aeroporto Internacional de Curitiba. Mas sim, ele saiu de São Paulo rumo à Flórida, nos Estados Unidos. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que quando se trata de viagem internacional na companhia de apenas um dos pais, a autorização é indispensável em documento com firma reconhecida. Se houve um erro, conserte esse erro e traga os meus filhos o mais breve possível com segurança. Há 10 meses, a Caroline não fala com os filhos e o Leonel não tem intenção nenhuma de voltar. Eu tenho autorização judicial, a guarda das crianças, ela está comigo, tá? Então, olha, eu estou de saco cheio. Eu não vou correr o risco de voltar para o Brasil nas férias deles e ainda acabar sendo preso ali no aeroporto no que ele embarcar. No áudio, o Leonel fala que a Justiça de São Paulo deu a guarda dos filhos para ele. O juiz em São Paulo deu uma autorização, a gente passou, pegou a autorização em São Paulo e fomos. Mas isso também é mentira e o que ele está fazendo é um crime. Tentamos falar com o Leonel, mas os contatos dele já não são os mesmos. O Leonel pode eventualmente responder por falsidade de documento particular e também pelo crime de subtração de menores. Eu me nego a aceitar que eles vão ficar lá e eu vou vê-los só depois de adulto. Então, assim, se eu for olhar assim no meu lado como mãe, eu estou desesperada. Eu acredito que ele deve agir de uma maneira simples, meus filhos, que se eles entrarem em contato comigo, eu vou descobrir onde eles estão e o pai deles vai ser preso e eles vão ser culpados por isso. Então, pensa numa cabeça de duas crianças pensando assim, que se sente culpado. É difícil de entender toda essa situação, né? Porque como é que ele vive também nos Estados Unidos e tal, enfim. Mas o fato é que aqui no Brasil tem uma mãe que chora há 10 meses a ausência desse casal de filhos, né? Que está nos Estados Unidos com o pai, numa circunstância, né, doutora Márcia, que foram levadas para lá ainda com falsificação de documento, né? Quer dizer, de uma maneira criminosa. É, nós temos aqui vários momentos. Um, se nós temos uma guarda compartilhada, essa guarda compartilhada tem algumas condições. Que dia fica com o pai, que dia fica com a mãe, quando passa as férias, enfim. Então, essas condições que foram definidas por um juiz, elas não estão sendo respeitadas. Esse é o momento. Segundo momento, se nós temos esse documento que ela alega que ela não assinou e que a assinatura seria falsa e que também esse reconhecimento, né, esse carimbo colocado por reconhecimento também é falso. Aí nós temos a falsificação desse documento e a utilização desse documento para ludibriar os órgãos que poderiam impedir a viagem dessas crianças, né? Então, nós temos a ocorrência de crime, nós temos a ocorrência dessa desobediência a uma ordem judicial quando se fala em guarda, se essa situação de guarda é compartilhada. E nós temos, evidentemente, uma coisa desesperadora, né? Que é você não ter notícias dos seus filhos, né? Pois é, fico imaginando. E aí, nessa situação, até fica complicado, porque envolve, inclusive, relação internacional, né? É, sempre que a gente tem um outro país envolvido, nós teremos que ter uma decisão judicial, de repente, de busca e apreensão dessas crianças, se for o caso, né? Que os juízes entendam que as crianças têm que retornar. Essa busca e apreensão tem que ir para Itamaraty, para ir para os Estados Unidos, para poder ser cumprida. É sempre um processo muito mais demorado, né? Enquanto isso, a mãe está aqui chorando a ausência dos filhos. Olha, doutora, vou pedir licença um minutinho, a gente já continua falando desse assunto aqui com a doutora Márcia. Doutora Márcia, a gente, só para completar, então, aquela situação ali do caso da mãe, é uma situação que ela tem que fazer o quê agora? Esperar essa situação? A justiça agir? Não, ela tem que correr atrás da justiça pedindo essa busca e apreensão, mas tem uma outra coisa bastante preocupante. Em que condições que eles estão nos Estados Unidos? Essas crianças estão estudando, né? São 10 meses, né? De ano letivo, de... Como estão as condições de saúde, também é uma coisa preocupante, né? Pois é, então fica aí, então, essas interrogações que a justiça agora vai buscar, o que temos, de fato, é a mãe chorando aqui.